A torre do relógio Você tem que ficar à esquerda Júlio que aqui são os ônibus, tá? Na faixa azul Ah, então é bom saber Não tem valor Não tem valor Não tem valor Também sabe Jesus O problema é a chave Prontinho O Jesus tem tanta água na cabeça E fica só na voz Mas ele fala que se preocupa com uma folha Já dá Ele tem um anjo a trabalhar Um monte de anjo aí, sem fazer nada Um monte de anjo Um monte de anjo O que é que ele não é um bêbado? Um estagiário A recitação do Brasil O negócio é conhecer lá dentro É Manhã não, hein? Manhã não, hein? Manhã não, hein? Aqui é o Parque que ele está dizendo O que faz um gol, né? Um gol com o outro de barriga assim, ó Uau Parque Moscou Catedral Centro do Rio Olha que bonito Eu estava procurando o prédio Daquela cadeirinha de manguia Ah, eu estou chegando Pra ir, tem que ter a Candelária Vai... Tá entendendo? Vai ter que pegar a Catedral Entendendo alguma coisa? Depois da Catedral Candelária Candelária é aquela lá Que é a famosíssima lá Tem a Catedral em frente Pra Catedral Pra Catedral Pra Catedral Pô, Janel, você só lembra da tragédia? É, mas depois do que? Só tem isso Quis menino, quis menino Você lembra que lá é coisa boa Água, poxa Você lembra que lá é casa Já aconteceu outras coisas boas lá na Catedral Aí, então, na igreja tradicional do Rio de Janeiro Quis menino matando lá Quis menino matando lá Quis menino matando lá Esse menino de outro não dormia em baixo Eu não chegava a ir matando em baixo É O... O... O extermínio me matando lá Já deu... Foi notícia mundial Não, aqui no centro é foda Você vem de noite e precisa ver o nego dormindo Né, tá bom Não, mas você paga... É É Não, mas pra fazer a coisa lá Joana Aí... Tira um negócio aqui Tira um negócio aqui Oi? Aí você vai entrar nessa rua Não precisa baixar tanto Aqui? É Tem um estacionamento aqui, ó Que eu acho que é o mais próximo do Rio de Janeiro Sonho, sei... É